Hum, hum, horário 10 horas e 2 minutos. Temperatura 27 graus. Depois de anos de experiência, resolvi compartilhar um dia de sobrevivência pra resistir aos piores dias do ano. Sim, eu tô falando dos insuportáveis dias quentes de verão. Assustador, eu sei. Calor irritante, úmido. A gente fica suado, grudento, desconfortável. Mas, eu tenho os meus truques. Ventilador portátil. Sobria com ventilador portátil. Chapéu com ventilador portátil. Pilhas pra ventilador portátil. E abanador analógico pra quando acabarem as pilhas do ventilador portátil. Infelizmente, não é todo mundo que conhece a verdade sobre os perigos da água. É triste. Cuidado, espectadores. São imagens fortes. Isso não é uma montagem. São imagens reais. Será que essas crianças não sabem o risco que estão correndo? Quanta irresponsabilidade. Eu também não entendo o que tem de tão divertido em ficar numa piscina com água. Água. Esse elemento é extremamente traiçoeiro. Como confiar em água? Não tem forma. Não tem cheiro. Não tem cor. E ela é toda viscosa. Tem vontade própria. É uma arma de molhação em massa. E por isso, é melhor evitar esse perigo todo, fazendo atividades mais seguras e tão divertidas quanto. Fala sério. Nada mais maneiro que jogar Batalha Naval. Aqui o objetivo é acertar a posição do navio do oponente. C4. Não, chauvinista. Isso não é de comer, parça. Decoctubá. Uhul. Eles acham que estão se divertindo. Ficam rindo, gritando. Sabe o que eu acho? Eles precisam de alguém para salvá-los.